Fala, meu jovem! Fala, minha jovem! Eu sou o Galdimar Pedrosa, eu sou policial civil no estado do Rio de Janeiro no cargo de inspetor de polícia civil e no vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo do canal Factual RJ. É o vídeo do tiroteio assusta moradores do bairro Salgueiro, em São Gonçalo. Tô aqui já no canal. Vou deixar já o meu like aqui. Já estou inscrito no canal também. E lembrando que aqui no meu canal eu falo sobre a atividade policial da polícia civil, das polícias civis, principalmente da polícia civil do estado do Rio de Janeiro. Então vamos lá, vamos acompanhar esse vídeo. Você precisou de gás? Lembre-se, da FL Gás temos o melhor preço e bom atendimento. Estamos localizados na estrada Iracó, em Campo Grande. Quem quiser patrocinar o canal também? Empresa de gás, academia, empresa de suplemento. É patrocinar o canal. Nós estamos aí, meus jovens. Aceitamos o patrocínio. A viatura da polícia civil ali. O colega tirou uma barricada, estava impedindo a passagem de carros. É comum os criminosos em comunidades do Rio colocarem esses obstáculos aí para impedir a passagem da polícia. O helicópterozinho da CORE, do SAER, que faz parte da CORE. Serviço aeropolicial. Quando tem um helicóptero da polícia civil na operação, é porque a operação tem uma complexidade um pouco maior, né? Um grau de dificuldade... Acho que não teve, não. Um pouco maior. O helicóptero de cima, ele dá uma visão privilegiada para a equipe, né? Dá uma vantagem tática muito grande para que a equipe consiga fazer a progressão com segurança. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? O trabalho da polícia civil se difere do trabalho da polícia militar com relação à atividade que é principal dessas duas forças de segurança. A polícia militar trabalha de forma ostensiva prevenindo o crime, para que o crime não aconteça. Depois que o crime aconteceu, entra em ação a polícia civil. Nesse contexto aqui, é possível que eles estejam ali cumprindo algum mandado de busca, ou algum mandado de prisão, ou alguma diligência para completar alguma investigação policial que já está em curso. Então, esse é o trabalho principal aí da polícia civil. Investigar crimes para descobrir a autoria do crime e a materialidade, né? Saber quem cometeu aquele crime. Depende do crime. Dependendo do ambiente que o colega está entrando, ele opta ali pela pistola. Pode ver que ele está com a pistola na mão, porque o ambiente é um pouco mais confinado. O colega está em cima, ele já tem uma visão um pouco mais ampla, optou aí em estar com o fuzil ali como a arma principal. Mas ele está com a pistola também. Se ele precisar, ele faz a transição. O helicóptero tem uma visão privilegiada de cima e ele faz contato com quem está embaixo. Se alguém tentar correr, um criminoso em fuga ali. Parabéns, parabéns, mandou bem. Tudo indica algum mandado de prisão cumprido ali, né? Provavelmente ele devia estar com algum mandado de prisão em aberto. Já deu ali logo um por favor, posso entrar? Pessoal, para entrar na casa de alguém assim, existem alguns requisitos. Um deles é para prender alguém em flagrante, se estiver acontecendo crime, para prender em flagrante. E o outro seria para cumprimento de ordem judicial, no caso ali, o mandado de prisão. Também para socorrer a vítima, para socorrer alguém e também se tiver o consentimento da pessoa, obviamente também. Caso de desastre também. Nesse caso aí, é o cumprimento de um mandado de prisão. É aqui atrás. É aqui atrás. Teve um tiro ali. Daqui. 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 Eles estão andando. Eles estão andando. Eles estão andando. Muita gente pergunta aí sobre os riscos da profissão. Bom, a atividade policial é perigosa. O trabalho da polícia é esse daqui também. Aquelas pessoas que acham que, ah, só vou ficar no administrativo, ela tem que vir para a polícia preparada para esse tipo de atividade aqui também. Então, se você precisar cumprir um mandado de prisão, uma operação, lógico que depois de um tempo ali, e se tiver efetivo na delegacia, o delegado vai escolher ali pessoas com perfis. Não vai colocar uma pessoa sem experiência para morrer em uma situação de risco. Não é isso. Mas, em contrapartida, a polícia sempre trabalha com inteligência, vai fazer a devida investigação. Então, esse trabalho que está sendo feito aqui, que vocês estão acompanhando, isso aqui é o final do trabalho da polícia civil. Isso aqui é depois de toda uma investigação ter sido realizada, já tem ali alvos, já tem todo o mapeamento de uma área. E a polícia vai com um efetivo, número de efetivo compatível com a complexidade da ação. Então, ali tem várias viaturas ali atuando, vocês podem ver, compatíveis com a necessidade dessa situação aqui. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, isso é normal, tá, jovens? O tiro por parte dos criminosos, ele é um tiro irresponsável. Não se importa se está acertando inocente, não se importa se vai acertar algum inocente, se vai acertar o policial, né? Seria o alvo deles. O que é isso? Não tem problema, né? Não tem problema, mas o cara é que ele fala o porrão de carros, não tem problema Não tem problema Ele está na rua, viu? A CIDADE NO BRASIL A vantagem tática do helicóptero ali por cima é muito grande. Quando tem o helicóptero para dar a segurança aí, a vantagem tática aí da equipe é muito superior. Porque geograficamente as comunidades do Rio, elas têm uma peculiaridade, né? Você tem muito morro. E o helicóptero tira essa vantagem que os criminosos têm da altura do local que eles ficam escondidos, né? Eles pegam posições mais privilegiadas e o helicóptero, quando entra, tira essa vantagem deles. Teve uma decisão do STF aí, né? Até proibindo o uso de helicóptero da polícia civil para que ele só use em caso extremo, né? Em um caso extremo, em um caso que realmente tem uma justificativa. Aí eu te pergunto, essa é a realidade do Rio. Já é uma situação extrema. O Rio já vive uma situação extrema. Então, uma decisão aí totalmente sem fundamento e de quem não conhece a realidade. Se os ministros aí que tivessem tomado essa decisão, tivessem assistido um videozinho como esse aqui e vários outros que tem aí na internet, iria ver a realidade do Rio. A realidade é que o Rio já é uma situação de exceção. Brindado aí da quária. A quária, pessoal, são as forças especiais da polícia civil que atuam dando suporte à polícia civil. Esse caso aí, por exemplo, a gente viu que tinha uma equipe ali tentando cumprir um mandado de prisão. Um foi cumprido, né? Tinha um outro mandado de prisão cumprindo também. E em determinados locais em que a polícia civil não consegue entrar com facilidade, a CORE é acionada para que entre aí com todo o seu equipamento, o seu pessoal treinado, helicóptero, blindado, para que viabilize o trabalho da polícia civil, para que a polícia civil consiga cumprir as missões, para que consiga cumprir o mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, investigação em local de risco. Essa é a função principal aí da CORE, viabilizar o trabalho da polícia civil em locais de maior complexidade de risco. A viatura é bonita, hein? Eu queria uma viatura daquela, jovens. Futuramente vai ter vídeo aí no canal falando da CORE, hein? O pessoal está pedindo muito aí vídeo sobre a CORE. Vou falar, vou tentar trazer o colega da CORE aqui no canal para compartilhar um pouquinho aí com a gente aí a informação aí que ele tiver, como é que faz para entrar na CORE, como é que funciona. Vou ver se eu consigo autorização para gravar lá na cidade da polícia também, no quartel general da CORE lá. Olha, foi preso em casa. Vai chamar meu pai e minha mãe! Pelo amor de Deus e para de chorar se você vai passar mal! Cadê as crianças? Pessoal, a maior parte do trabalho da polícia quando vai cumprir um mandado de prisão, quando vai prender alguém, é esse daí que vocês estão vendo. A troca de tiro ali é uma exceção, é uma realidade, acontece também, a gente encontra resistência também em situações de cumprimento ali de alguma missão, mas o trabalho da polícia está aí. O criminoso está com um mandado de prisão, depois de ter sido feita toda uma investigação aí de um crime, alimentar o delegado com as informações, o delegado vai remeter aí o seu relatório e os seus pedidos aí para o juiz ou para o Ministério Público, e aí o juiz vai analisar o caso e expedir aí o mandado de prisão, não vai concluir aí os inquéritos, não, vão concluir aí as ações do judiciário que podem desencadear prisões iguais a essas daí. A polícia vai lá, prende, e o criminoso nessa situação aí, ele sabe o que ele fez, ele sabe o papel dele ali, normalmente não existe muita resistência nesse caso aí, porque a polícia vai com efetivo maior, já tem um trabalho de inteligência, já cerca o local, sabe que o indivíduo está ali, o indivíduo sabe que a polícia cercou o local, então não tem muito o que ele fazer, mas existe também a questão da resistência, vocês viram aí que foi um local aí de resistência, de confronto armado aí. Pelo que eu estou vendo, a gravação não mostra uma ordem cronológica, ela vai para momentos diferentes, ela avançou, voltou em outro local, eles começaram ali, a gatilha ali atrás. Ou então eles estão filmando locais diferentes, talvez segue ali, no mesmo momento está acontecendo operação em vários lugares diferentes, ali naquela comunidade. E o helicóptero, como ele tem uma capacidade de deslocamento muito grande, ele consegue cobrir uma área muito grande. Ela é a unidade de blindado. Esses helicópteros, eles também são blindados, não são só os caveirões ali que são blindados, não, os helicópteros também são blindados. Ele deu também. Bowser, Bowser, vamos puxar para a delegacia. Levão preso. Parece que está dando do helicóptero também. não dá para ter certeza ali se é tiro da polícia ou se são tiros dos criminosos. Qual a situação, né, morador? Vem para trabalhar? A situação tem a população passa. Tentando ir para o trabalho, né, morador? O senhor pega que hora? Está mais cedo? É, às sete horas. E está difícil, né? Está difícil. Tem cinco horas da manhã tentando sair, não consigo. Caramba, correndo os tipos de emprego, né? É complicado, mas é o bicho que a gente paga, né? Caramba. Segura o dia e o colega na mata. Segura o dia e o colega na mata. Obrigado. Tudo indica ali que tem criminosos armados atirando também contra o helicóptero ali na mata, né? Os criminosos, quando eles se deparam ali com uma situação dessa, é comum que eles tentam se afugentar ali em locais mais altos, locais de difícil acesso pra quem tá por terra, pra quem tá a pé ali depois de desembarcar das viaturas. Só que o helicóptero chega, o helicóptero tem um alcance nesses lugares, e é aí que entra o trabalho do helicóptero, né? Há quem entenda que o helicóptero não pode ser usado numa situação dessa, né? O policial tem que ter superpoderes pra se teletransportar até o local que o criminoso tá. Não dá pra entender isso aí. É isso aí, meus jovens. Esse foi o vídeo de hoje, Reagindo. Vocês viram a operação aí da Polícia Civil. Essas operações, como eu disse anteriormente, elas acontecem depois que todo um trabalho policial foi realizado. A Polícia Civil começa uma investigação de que forma, né? Uma das formas de começar uma investigação é através de um crime que aconteceu. A polícia tomou conhecimento, seja pela vítima, seja pela imprensa, a polícia militar que apresenta a ocorrência na delegacia. Esse crime acontecendo, ele vai pra polícia investigar, a polícia investiga, levanta todos os elementos importantes daquele crime, identifica o autor do crime e faz com que essas informações cheguem até o Poder Judiciário. Nesse momento, o juiz toma uma decisão. Entre elas aí, o juiz pode entender que o cidadão que cometeu o crime tem que ficar preso. Eles pedem um mandado de prisão e encaminham esse mandado de prisão pra que a Polícia Civil cumpra o mandado de prisão. Com esse mandado de prisão, a polícia tá ali resguardada pelo Estado pra que haja da forma que for necessária pra cumprir aquele mandado de prisão. É feita toda uma operação igual foi feita aí, levantamento de informações de terreno, a localização do indivíduo, identificou onde ele está, a equipe vai lá e tenta cumprir esse mandado de prisão. Se for um local de maior complexidade, um local mais perigoso, vai acontecer o que vocês viram aí. Uma equipe da CORE vai ser acionada, helicóptero, blindado, e o número de efetivo que for necessário aí, de acordo com o local. Se fosse um local mais perigoso do que esse daí, provavelmente o efetivo seria maior tanto da CORE quanto da Polícia Civil. É isso aí, meus jovens. Até o próximo vídeo. Se você quiser também se preparar pra concurso da Polícia Civil, tem link de desconto aqui pra material na descrição. Forte abraço, até o próximo vídeo. Ah, antes que eu me esqueça também, se você tiver sugestão pra um próximo vídeo, esse vídeo eu tô fazendo através da sugestão de um seguidor, que deixou o link aí nos comentários, e eu tô reagindo num vídeo que vocês indicaram. Se você tiver alguma indicação de vídeo que você já viu aí, achou bacana e quer que eu comente, que eu reaja, deixe aí o link dele na descrição... Na descrição não, nos comentários desse vídeo aqui, certo? Que eu vou desbloquear o link, que os links quando vêm pra mim aqui, quando vocês comentam e tem link, fica bloqueado. Depois que eu olhar, eu vou desbloquear pra que todo mundo veja se tiver várias curtidas ali, o vídeo que tiver mais curtidas aí do pessoal, eu posso trazer aí num próximo vídeo reagindo. É isso aí, meus jovens. Um forte abraço. Valeu! E aí E aí